Olá pessoal, meu nome é Samuel e nesse segundo tutorial de Canvas eu vou estar explicando aí como fazer um Paint de Pop. Só tem três cores, você pode selecionar uma das três cores e você tem a borrachinha, o branco aqui, eu clico no branco, a borrachinha. Beleza? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui esse aqui feito, mas nós vamos apagar tudo e começar do zero. Então, vamos lá. A primeira coisa a gente precisa do nosso palco. Então, o nosso palco aqui vai ser document.cretelement.canvas. O nosso palco vai ter a largura de 300, e vai ter a altura de 300, e vai ter uma cor de fundo, background. Vamos criar uma variável. StageColor. StageColor. StageColor vai ser NGVAR. Vai ser preto. Beleza? E eu sempre faço o fundo preto. Vou fazer o fundo branco agora. 255, 255, 255. Então, já temos aqui o nosso palco com cor branca de fundo. Então, vamos inserir. Vamos inserir ele no bairro. Apenshield. Tá aí o nosso palco. Certo? Deixa eu ver outros elementos que a gente precisa. Vamos fazer agora os botõezinhos de cor. Para fazer os botões de cor, que eu vou deixar aqui do lado, deixa eu colocar aqui um float nesse aqui. Float, float, float não, float. Float, 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 float. Como a gente vai inserir mais de um elemento ali do lado, não compensa a gente ficar copiando e colando o código toda hora. Então, vamos fazer uma function que cria a ferramentinha de cor ali. E essa function, ela recebe um elemento e recebe uma cor. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse elemento e vai colocar como cor de fundo essa cor que ele recebeu. Além disso, ele vai colocar uma borda. Fica visível, fica melhorzinho ali. Essa é uma borda de dois pixels. dois pixels. Dois pixels solid. Olha só. A bordinha preta. Aí ele vai ter... Um... deixa eu dar aqui. Vou ter... vinte pixels de largura. E vinte pixels de largura. Beleza. Depois vou abrir tudo isso. essa função mesmo pode ir lá não pode dar um ato e ela não é certo o conforto então temos aqui a nossa função que vai criar nossas nossas ferramentas de cor 1 e cor 2 é igual a vermelho e cor 2 é igual a amarelo e nós vamos ter uma outra variável que vai ser a activeColor que é a cor que está ativa no momento que o valor inicial é isso mesmo então isso aqui pode funcionar beleza então cor 1 é vermelho cor 2 é amarelo e a cor ativa inicialmente vai ser a cor 1 que é a vermelha certo agora vamos criar os nossos elementos que vão ali então primeiro é um aqui a ferramenta da cor 1 que é igual document eu quero criar uma dev eu quero uma div certo da cor 1 e da cor 2 é uma div também e eu vou criar uma div e vou criar mais um que vai ser a borracha agora vamos colocar esses elementos ali vamos lá primeiro a cor 1 www escolhe o porco de metade inglês é qual foi a colça colo com o col acho eu queria precisar что bendito ali o que que o colo por um e dois e a nossa borrachinha que ela vai não faz sentido isso aqui também chamar de colo porque eu usei a borracha então vou chamar de insert tool beleza na teoria então qual ficou feio assim colocar aqui uma borda nele o motor e aqui então aqui essa nossa função aqui ó inserto eu fiz document ela mente direi coloquei aqui coloquei a então documento ponto vale porque você pode quebrar a cabeça por um tempo eu descobri o que é como eu coloquei aqui um float left e estou dando um open shield aqui também com float left esses elementos estão ficando aqui atrás então se eu tirar o float left aqui e que mais e tirar o float left desse aqui também não foi porque é isso aqui é color então beleza vou deixar eles aqui nessa posição mesmo só pra estudo então temos elementos criados tem o palco criado vamos agora adicionar eventos essas nossas ferramentas aqui então primeiro a vamos colocar um evento nela aqui adicionar event listener quando eu clicar eu quero que ele execute uma função e essa função vai fazer o que vai fazer com que a corativa a corativa deverá ser como cliquei no color 1 a corativa deverá ser color 1 mesma coisa para as outras ferramentas coluna 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 vou fazer um comentário aqui eventos certo ou aqui vou colocar aqui são as ferramentas esse aqui é o qualcomm eu vou disponibilizar esse esse código então vamos lá clicou no coluna 2 vai colocar cor 2 como ativo clicou no vez vai colocar a cor ativo aqui como a cor do fundo a cor do stage que é o branco cor do stage ok então até aí tudo bem como é que a gente sabe se isso aqui tá funcionando a cada clique aqui ó a gente coloca um console.log e aí a gente vê a cor aqui a active color beleza beleza vamos ver aquele console no console no console tá deixa eu tirar o javascript aí a gente vê que se clicar no vermelho red yellow e aqui é o rgba do branco então tá funcionando já os eventos vamos tirar o console vamos fazer agora o que acontece para eu poder está é desenhando aqui dentro do meu palco eu preciso saber as coordenadas do meu mouse sabendo as coordenadas do meu mouse eu posso utilizar o recurso de desenho de linha tá o stroke eu posso usar ele e aí conforme o mouse estiver passando pressionado ele vai desenhando ok então como que eu faço isso primeiro vamos entender como conseguir a a nossa coordenada exata dentro desse elemento certo quando a gente vem aqui ó e vamos pegar criar um outro elemento aqui dentro do stage o stage esse elemento que acabou de sumir aqui mas é ele o stage é esse aqui stage.add have listener vamos aqui mouse move enquanto o mouse estiver se movendo eu quero que você pegue o mouse aqui e vamos ver console.log qual que é a coordenada aqui desse menininho do o x certo beleza um certo vamos ver aqui no console o que ele vai devolver para a gente o ponto zero de um elemento coordenada x0, y0 é exatamente o início do elemento bem aqui onde está meu mouse está vendo que ele não me retorna um número perto de zero ele sempre me retorna 7, 8 como número inicial, por que? quando a gente está movendo o mouse aqui, eu adiciono eu adicionei aqui no javascript esse evento, embora esse evento esteja dentro do estágio aqui do stage ele me traz a coordenada do mouse relativa ao body e não ao elemento stage como é que eu faço para pegar relativa ao documento stage eu tenho que pegar as informações de posição dele, desse elemento pegando as informações de posição dele eu subtraio com a coordenada que veio aqui para mim do mouse e aí eu vou ter exatamente a coordenada relativa dentro do estágio e não dentro do body entendeu? então vamos lá vamos fazer uma função aqui que traz para a gente que retorna para a gente function get mouse mouse position e aí nessa função a gente vai passar o evento do mouse e qual que é o cálculo que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui stage todos os dados do stage aqui a gente coloca stage pronto get bound client será que é isso? deixa eu ver se é isso eu tenho certeza console.log ponto top esse aqui vou vir para cá vou tirar esse evento ele vai chamar ali e vai dar o top confirmar vai confirmar se é o isso exatamente está vendo aqui dentro então está vendo o top certo position top aqui desse elemento ele está a 7.98 pixels de distância e aqui em altura entendeu deve estar a mesma coisa aqui de largura também deve estar uns 8 7 então vamos lá então a gente já tem todas as informações de posição do nosso estágio do nosso stage aqui do nosso palco então voltando aqui os dados do nosso palco vamos retornar nessa função x e y então eu sei a posição eu sei a posição do x mas ela é relativa ao value para eu ter a posição dela relativa ao ao meu stage eu quero que subtraia de left certo para eu ter a posição exata de y opa de y eu quero que ele se me traje top e ele vai me trazer as coordenadas certinhas vamos testar aqui console.log ev.x opa ev.x ev.y beleza tira o javascript coloco aqui o console então vamos ver se aqui no início de tudo ele retorna não está funcionando está vendo eu não estou aterrado por que você não está funcionando ah tá lógico cabeça get mouse position position e e e e e e e e com certeza não então vamos ver se o valor com a variável aqui a a a vamos lá vamos lá a x x y beleza x 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 y x x bom tá bom depois de um século encontrei o erro que tava dando aqui como não passa uma graça então vamos ver aqui se ele vai trazer a posição do mouse certinho tá vendo olha só agora ele tá retornando o início lá da do nosso se eu colocar o mouse aqui agora agora ele está trazendo certinho o meu eixo as minhas coordenadas corretas da posição do mouse dentro do stage vamos voltar aqui pega as posições aqui então beleza nós já temos aqui o mouse move conforme o mouse for se movendo ele vai pegar a posição da onde está o mouse outro evento que a gente precisa adicionar aqui é o evento de mouse down mouse down a partir do momento que você clicou ali e manteve o mouse pressionado tá quando o mouse for pressionado a gente vai criar uma variável aqui global aqui aqui a gente faz a variável a ferramenta a variável estágio ferramentas nós tivemos o que a partir daqui ó aqui eu vou criar uma variável mouse igual você vê que o mouse não vai estar pressionado não faz sentido isso então vai começar aqui o mouse com false certo então beleza quando eu pressionar o mouse eu coloco e go through então ele está pressionado sem novidade sem novidade sem novidade sem novidade quando eu tirar o dedo do mouse lá ele vai colocar press igual a false beleza então tá certo então enquanto o mouse estiver se movendo ele vai pegando a posição do mouse quando o mouse é clicado eu coloco o mouse quando o mouse é eu tiro o botão o dedo do botão do mouse eu levanto lá vai dar mouse igual a false ok então o que que a gente tem que fazer aqui mais uma função que vai desenhar a nossa linha vou fazer aqui se é o mesmo function o que que eu vou receber aqui de parâmetro coordenadas x e y certo vamos lá como o mouse dá o aqui vai vai iniciar o processo de desenho vamos fazer assim a gente coloca ctx que é a variável aqui em cima eu criei ela já não criei veja bem vamos criar ela aqui vai var ctx que é o context a gente vai pegar o nosso stage aqui que é o canvas e dele a gente vai pegar aí a library 2d aí de desenho beleza ctx ctx então ctx ponto ah não primeiro a gente faz um begin path certo porque o begin path se a gente tiver já algum dado de coordenada armazenado aqui ele vai resetar esse dado e aí ele vai assumir os novos dados que nós vamos colocar aqui ponto ponto move to certo vamos dar vamos pegar esse aqui quais são as coordenadas iniciais aqui dessa linha x e y é esse x aqui x e y certo então de início aqui eu resetei e aqui eu fiz o início da linha e coloquei mouse down igual a true então fiz o início da linha a partir do momento que eu cliquei eu vou começar a mexer o meu mouse e mouse down está igual a true então a gente vem aqui no mouse down mouse move se o mouse está pressionado o que que eu quero fazer quero desenhar quero que ele desenhe quero que ele desenhe com as coordenadas que o mouse está passando x e y certo suave então beleza como é que eu vou desenhar eu já disse aqui qual que é o início tá vendo aqui ó begin path move to qual que é o início da linha agora nós vamos começar a fazer o trajeto da linha como é que eu faço o trajeto da linha eu faço line to line to vai receber x e y e aí ele vai dando continuidade nessa linha que foi iniciada aqui essa linha a gente vem aqui ó stroke style ela tem uma cor que é a cor do active color qual é a variável active color active color variável active color e vamos colocar também uma largura aqui vamos colocar 10 stroke não stroke não line with igual a 10 certo e aí eu desenho stroke vê se falta alguma coisa aqui então eu iniciei aqui beleza resetei iniciei a linha nesse ponto vamos dar o igual a true então desenho ele vai chegar aqui vai continuar do ponto iniciou aqui vai pra esse vai pra esse lugar agora conforme for mexendo o mouse ele vai fazendo o line to vai deixar que eu construí na linha essa linha vai ter a cor da variável active color que foi alterada tá vendo aqui os active color active color active color foi alterada quando a gente clicou aqui certo beleza qual que é a largura da minha linha? é 10 beleza o que você faz agora? desenha ela pra mim é isso aí vamos testar aqui vamos ver se funcionar de cara isso é uma cagada gigante vermelho e funcionou vermelho eu quero amarelo amarelo e apagar olha só que beleza nem se a gente quiser fazer a maior vermelho tem um detalhe tá vendo aqui a linha ela não tá arredondadinha ó tá fazendo um cubo aqui um quadrado feio pra caramba a gente vem aqui no line line e agora qual que era? qual que era? qual que era? line cap line cap que é o estilo da linha que a gente quer deixar ele de contorno né que a gente quer round acho que ela é redondinha vamos lá vermelhinho e aí ó bem melhor né ó tem como a gente melhorar isso com certeza tá mas a título de estudo aí já deu pra pra pegar uns macetes já né e aí vai da sua criatividade você pode criar uma outra variável global aí que você altera a largura da linha e fazer o menuzinho que você altera a largura da linha certo? qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários se inscrevam no canal aí vou estar postando mais material e se tiver sugestão de alguma outra coisa só deixar aí também no comentário futuramente a gente vai fazer um um joguinho do snake lá aquela cobrinha de celular agora o